44% das mulheres preferem os homens feis. Agora, não sei aonde, porque aqui onde eu moro, eu sou pertencente à Associação Maranhensa dos Malfeitos de Corpo. E as mulheres não estão respeitando esse percentual e não estão dedicando esse tempo a nós que somos, assim, fracos da sufeição, que tem a lata ruim, que tem a longarina empenada. Então, eu queria solicitar a mulherzada, vamos respeitar a pesquisa, vamos atender os 44% das mulheres que preferem os homens feis, que eu não estou achando vocês, não estou encontrando vocês, vocês não estão se manifestando positivamente a meu favor e a favor de nós, que somos feios na vida. 44% e eu que insosso. PESQUISA ERRADA DA PESTA ACABAM PESTA ACABAM PESTA MOBIO